Olá, galerinha do YouTube! Meu nome é Lais Lumena e hoje eu vou ensinar a fazer este quadrinho usando giz secador. Crianças, se forem tentar fazer, peçam ajuda aos pais. Vamos usar uma tela de 16x22cm, uma caixa de giz de cera da Acrylex, um secador de cabelo, um papel contact preto, curei uma imagem de uma menina com guarda-chuva na internet e recortei no papel contact preto. Posicionei a imagem e recortei um outro papel contact preto para não cair o giz de cera. Posicionei os giz de cera e quebrei eles na metade. Posicionei na cor que eu queria. das cores mais escuras até as cores mais claras. Colei com essa cola de silicone. e cor que eu quero fazer este quadrinho. E faça a palavra e inscreve no canal. Criança, se inscreve no canal. E faça o sininho. Criança, se inscreve no canal. E vegetariança, se inscreve no canal. E a polha. Passei um pouco de cola líquida para fixar o de cera E com o pincel espalhei Agora eu venho com um secador E com muita calma o giz começa a derreter Levantei um pouquinho o quadrinho para que pudesse escorrer o de cera E com o pincel espalhei E com o pincel espalhei E com o pincel espalhei Depois de pronto, retiro o guarda-chuva Posiciono a imagem Retiro o papel branco do papel contarte E coloco a imagem Posso fixá-la também com um pouquinho de cola E com o pincel espalhei 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 Bom, galerinha, espero que tenham gostado. Se gostaram, curte aí, se inscreve no meu canal e compartilha com os amigos. Um beijo e até a próxima!